Você quer melhorar a qualidade da sua eleição? Quer que ela dure mais tempo? Vou te trazer aqui dicas práticas. Mas antes, já começo com uma provocação. Você olha pro seu pênis antes ou durante o sexo? Preocupado se a eleição tá vindo? Olá, eu sou a Lucimar Guelph, sexóloga e psicoterapeuta sexual. Já atendi mais de 5 mil homens no meu consultório nos últimos 40 anos. A qualidade da eleição tem impacto direto na sua vida sexual. E vamos nos aprofundar nisso nesse vídeo. E aí, como você respondeu a minha provocação ali no início? Você olha pro seu pênis antes ou durante o sexo? Saiba que isso é bastante prejudicial pro seu desempenho na cama. Desses 5 mil homens que tratei em meu consultório, ou mais que isso, a dica que mais fazia efeito na qualidade da eleição era essa. Eles sempre voltavam dizendo, Lucimar, isso melhorou mesmo minha eleição. Isso nem faz parte do método Guelph. É apenas uma dica aqui, muito simples, mas muito poderosa. Você já viu alguém olhar pra roda do carro enquanto dirige? Não, né? Pois é. Quando é natural, sem pensamento na marcha, na seta, na roda, nos pedais, mas enquanto não é natural, isso tudo junto dá uma ansiedade enorme. E aqui está o dilema. Olhar pro seu pênis só aumenta a sua ansiedade. Mas e se não tá subindo? Olhar não vai ajudar. Ao contrário. Vou te mostrar então o que vai te ajudar. Você já deve ter escutado ou lido que a qualidade da sua eleição tem relação direta com a sua saúde, certo? Pois bem, fazer atividade física e se alimentar bem tem um impacto profundo na qualidade da sua saúde. Inclusive na qualidade da sua eleição. Diversos estudos comprovam isso. Nem vou me aprofundar nisso, pois acho que já tá claro, né? A ansiedade, essa é uma questão que você deve ficar muito atento. Quando você fica ansioso, você reduz o fluxo sanguíneo pro seu pênis, certo? Mas como que eu posso resolver isso? Como ficar menos ansioso? Eu só fico ansioso, pois comecei a ter problemas de eleição. Então, aí você entra no que a gente chama de ciclo vicioso do capítulo. A ansiedade aumenta, a qualidade da eleição cai, você fica prestando mais atenção ainda, olhando pro seu pênis, aí desanda tudo. Comece carregando a sua bateria sexual. Isso mesmo, se erotizando. Isso melhora e muito a obtenção de uma eleição. Como fazer isso? Fizemos um vídeo que fala justamente disso aqui no canal. No final, ele será sugerido pra você. São seis dicas poderosas que você pode usar. Largue a pornografia. Pense em sexo várias vezes ao dia. Se masturbe duas vezes por semana, usando apenas a imaginação. Leia contos eróticos, escute podcasts eróticos. Imagine algo que te excite por dois minutos ao acordar. Isso irá manter a sua bateria sexual carregada pra obter uma melhora e uma boa eleição. Outro cuidado é o tratamento da ejaculação precoce. Se você teve ou tem ejaculação rápida ou precoce, isso acabou impactando na sua erotização. Trate urgentemente. Estávamos falando aqui em obter a ereção e como manter essa ereção com qualidade. Você deve controlar a sua ansiedade. E aqui vão duas dicas importantes. Meditação ou oração, o fato de fechar os olhos e prestar atenção em apenas uma coisa de forma concentrada, alivia o seu cérebro e mantém o foco. É comprovado que isso reduz a ansiedade de forma intensa. Basta praticar isso cinco minutos por dia. Não precisa virar um Buda dos Himalaias. Cinco minutos de silêncio, focado, muda tudo. Quer começar a meditar e não sabe como? Sugiro baixar o aplicativo Mediutopia, o Headspace. Eles possuem meditações guiadas que irão te ajudar. E a dica mais importante de todas, esteja confiante do seu desempenho sexual. Essa é muito importante. Se você souber que vai ter um bom desempenho, isso te mantém relaxado, tranquilo, sem ansiedade. E essa é a melhor forma de manter o seu fluxo sanguíneo direto no pênis. E como fazer isso? Treino. Eu estou te propondo aqui dois meses de treino através de um aplicativo com mais de 50 aulas e exercícios. Além de uma mentoria comigo ao vivo a cada 15 dias. que vão te deixar preparado para ter um desempenho sexual diferenciado. Basta conversar com qualquer um dos meus pacientes ao longo desses 40 anos. Os urologistas seguem nos indicando pelo feedback que eles recebem de quem passou por mim ou passou pelo treinamento. Assim, você nem precisa mais olhar para o seu pênis e vai estar tranquilo na relação. Com uma ereção duradoura e de ótima qualidade. Baixe agora o nosso aplicativo. Ou acesse nosso site. Está aqui. Na descrição do vídeo.